Bom dia Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista aqui de Curitiba e vamos falar sobre os ganhos do primeiro dia da nossa semana pop 99 pop aí deu incentivo ontem, hoje tá dando incentivo de volta acredito que vai rolar esse incentivo a semana inteira e vai ser bem parecido quem é motorista sabe, quem não era vou explicar ontem estava assim, se você fizesse das 7 da manhã às 8, às 9 da manhã duas corridas eles te davam 25 reais, 4, 50 reais e das 5 da tarde às 8 da noite, se você fizesse 3 eles te davam 25 reais se você fizesse 6 eles te davam 50 reais então, cedo eu saí, liguei o app lá da minha casa, chamou ali perto já fiz a minha primeira corrida, trouxe o rapaz ali perto do bombeiro, ali no centro dali do centro tocou a menina, eu fui lá no Hugo Lang Alto da 15 depois eu passei no escritório da Pop, eu gravei aquele outro vídeo lá das balinhas aí, à tarde eu saí aqui do meu trabalho às 5 peguei uma passageira aqui perto, até uma passageira repetida eu já tinha pego ela na sexta-feira, na mesma empresa nossos horários de saída coincidem, eu acabei pegando ela ali levei ela ali, é meio que novo mundo capão raso ali dali tocou no Nelville quem conhece Nelville é ali um miolinho que eles fizeram uns condomínios de luxo ali condomínios de luxo não, condomínios classe média ali fica ali entre fazendinha, pinheirinho, um pedaço do Cic é uma bolinha ali, eles estão tentando fazer um bairro novo ali, Nelville tocou ali no Nelville peguei um rapaz ali numa loja de carro pra levar ali no sítio cercado sítio cercado é ruim de jogo, não gosto de trabalhar no sítio cercado mas mesmo assim, faltava só mais uma corrida pro meu incentivo eu fiquei online parei numa farmácia, a segurança começou a me olhar torto eu falei, ah, quer saber, eu vou razar daqui coloquei no GPS pro Paladium, acho que deu 4km um pouquinho acelerei pro Paladium dali do Paladium, eu fiquei uns 10 minutos ali no estressuramento do Paladium, tocou pra pegar a mulher ali no mofato só atravessei a rua ali, peguei ela, levei ela na Bétega fechou, faltava 10 minutos pras 9 pras 8, quer dizer, eu já fiquei offline eu nem ia trabalhar e trabalhei foi muito bom trabalhar com corre e ganha vou passar os números para vocês então eu fiz somente apenas 5 corridinhas essas 5 corridinhas me deram 67 reais e 77 centavos beleza? pesado aí, eu ganhei duas vezes o corre e ganha eu ganhei uma de 25 cedo e uma de 25 à tarde eu ganhei 50 reais de corre e ganha e a 99 Pop tava com taxa 0 em corridas até 12 reais eles devolviam o valor da taxa pra vocês então dessas 5 corridas, a taxa deles foi 17,80 que eles me devolveram então eles me deram de volta 17,80 somando corrida, corre e ganha e taxa 0 eu ganhei 135 reais e 57 centavos beleza? então agora vamos aos números pra fazer as duas corridas cedo eu rodei no máximo 15 quilômetros eu vou colocar aqui que eu rodei 20 e à tarde eu rodei 38 quilômetros que eu zerei o odômetro e eu marquei certinho então 20 e 38 vamos fechar na margem de erro do IBGE do IBOP e vamos colocar que eu rodei 60 quilômetros para facilitar nossas contas então beleza então 60 quilômetros o meu jack faz a média de 12 quilômetros por litro então eu usei para rodar tudo isso 5 litrinhos de gasolina a gasolina eu estou pagando 3,94 então eu gastei 19,70 20 de gasolina então 20 reais de gasolina eu ganhei 135 e 57 eu coloquei 115 e 50 no bolso 115 reais foi meu lucro líquido vamos fazer a conta no bruto em cima dos 135 e 57 por quilômetro rodado eu rodei 60 quilômetros ganhei 135 e 57 dá 2,25,9 dá uma fração então eu ganhei 2,25 por quilômetro rodado a minha média de quilômetro rodado pela Uber beirava 1 real tinha vez que chegava a passar 1,10, 1,5 e tinha vez que chegava a 90 e poucos centavos meu quilômetro rodado na POP com os incentivos e com a taxa zero eu ganhei 2,25 reais por quilômetro rodado agora se você ficar falando ah, mas você ficou um tempão e tal realmente fazer 99 POP com incentivo é exercício de paciência ah, parei em posto de gasolina parei em supermercado a última corrida eu fiquei parado lá dentro do Paladium pra fazer então é isso aí pesado fazer 99 POP com incentivo é que nem pescar, cara uma hora vai cair um peixe na tua rede e tu vai então eu fiquei 5 horas online na 99 POP e a minha média de ganhos por hora foram 27 reais e 11 centavos a minha média de ganhos com a Uber é de 20 reais então olha só se eu fizer as contas por tempo eu ganhei 7 reais a mais por hora se eu fizer as contas por quilômetro rodado é assustoso é espantador eu ganhei mais que o dobro do que a Uber eu ganhei 125% a mais praticamente então fazer 99 POP com incentivo vale muito a pena foi muito bom então para eu fazer 115 líquido na Uber eu acho que eu tenho que fazer uns 180 bruto, cara pra fazer uns 180 bruto umas 8 horas 9 horas teria que ter rodado umas 8 ou 9 horas na Uber teria que ter rodado bem mais KM ficado que nem cachorro correndo atrás do rabo pra colocar os mesmos 115 reais líquidos no bolso teria me cansado muito mais 8 horas da noite fiquei offline fui na casa da minha namorada passamos no Mac compramos um Mac fui pra casa lavei meu jackzinho depois fumei um narguilha assisti um pouco de Netflix e dormi bem relaxado esperando só os incentivos caírem na minha conta hoje já ganhei o dia 20 cedo a tarde vou sair correr também 3 corridinhas 20 reais até as 8 da noite e taxa 0 então beleza pesada amanhã eu passo pra vocês o resultado de quanto deu tudo bem? então é isso aí ficou um pouquinho longo o vídeo mas eu queria mostrar números e mostrar certinho para vocês então é assim quer ser motorista Uber primeiro link quer ser entregador Uber Eats primeiro link quer ser motorista 99 Pop segundo link tem algum comentário para me fazer? deixa aí no nos rodapés eu vou fazer vídeo a semana inteira falando sobre os meus ganhos com a 99 Pop não sei se vai ter aquele incentivo de final de semana mas tem desconto todos os dias para o passageiro provavelmente tem incentivo para a gente todos os dias beleza? pesada então é isso aí 99 Pop foi bem pagou bem eu gostei valeu tudo de bom para vocês